Oi, tua comadre! Oi, compadre! Cadê o Benevide? Ah, o Benevide foi pra feira! Ah, sim, comadre! Aproveitando que ele não tá aqui, como é que anda o casamento de vocês? Ele ainda tá trabalhando? Só se for na roça, que aquela peste tem 10 anos que não pergunta! Tá vendo, comadre? Se você tivesse ficado comigo naquela noite, nada disso tava acontecendo, porque eu tô bom todo, eu tô trabalhando ainda! Ainda tá funcionando? Ah, é claro, comadre! Eu tô com meus 80 anos, mas ainda tô bruncouzando! Eu tô passada! Vamos aproveitar o acumado, que ele não tá aqui e dá uma escapadinha! É, não faz mal não, né? Uma vez na vida eu tá na mostra, a gente dá uma puladinha de cerca! Vem aqui, me dê um beijinho! Mas é o poder da peça, é essa? Ai, compadre! Você tava querendo se beijar, é isso mesmo! Talente não me explica essa história! Ai, eu já vou me rindo! Que deixa de ser besta! É, que nem nada disso que tu tá pensando! Nossa, velha subiando! Ah, subiando! Não, eu tava pensando que era outra coisa!